Fala pessoal, tudo legal? De menor aqui trazendo mais um vídeo de Gorovor 3 Ou a roda da guerra para os mais chegados no canal No modo caos aí pra quem não tá ligado E eu tenho dois rápidos avisos aí pra vocês Tá, um deles é Se você quer saber por que o vídeo tá mais curto Vai no vídeo que tem na descrição aí Ou clicável na tela, não sei como é que eu vou colocar Assiste o início dele, que foi um vídeo de Tassanandras Que eu explico direitinho, tá bom? Eu não vou explicar aqui agora, porque senão renderia muito Tomaria muito tempo do vídeo, eu não quero isso, né? E um segundo aviso pra vocês é o lance da minha voz Vocês devem estar reparando Que eu tô falando bem mais baixo que o normal Bem diferente, eu acho, né? Eu não sei se minha voz vai estar diferente no vídeo Mas é porque, como ontem eu gravei muitos vídeos Muitos mesmo, tipo Pra mim aqui, eu só gravei 4 vídeos curtos O problema é que eu tive que regravar esses vídeos E às vezes não ficava bom, tinha que ficar regravando E daí, cada vez que eu gravava Eu gravava com um tom de voz diferente, sabe? Eu tava forçando muito a garganta Então agora minha garganta tá doendo muito, cara Quando eu engulo essa saliva Parece que tá passando uma valha na minha boca Por isso que eu, como eu tô em gravar hoje Eu tomei alguma coisa quente aqui bastante Tipo, leite cronéscal, tá ligado? Tomei bastante aqui, bem quente mesmo Pra ver se dava uma aliviada Pra eu conseguir gravar pra vocês Bom, então vamos nessa Uma das coisas que vocês estavam pedindo muito Era pra eu ir pra espada Só que se eu upar a espada agora Ela só vai dar Tipo, ela não muda nas costas do Kratos, tá ligado? Eu acabei de turnar ela só pra ver Em outro save E ela não mudou nada nas costas do Kratos, cara Eu achei bem sem graça Então, no lugar de eu upar ela Eu vou upar o arco de Apolo Que eu acho que vai ficar mais legal Já que vocês tão pedindo tanto assim Pra eu turnar alguma coisa Eu vou turnar o Bow of Apolo, beleza? E a espada depois eu upo, beleza? Eu não vou deixar de upar ela não Já que Muitos de vocês estavam reclamando É, reclamando não, né? Tava falando lá Dê-me, por que você não contra-ataca? Contra-ataca Eu não tava conseguindo contra-atacar Porque ela só contra-ataca no nível 2, beleza? Igual no Godfong Que ela só contra-ataca no nível 3 Um de vocês falaram no Twitter Lê pra mim Só não tenho certeza se é no nível 2 ou 3 Eu acho que é 3 mesmo Nível 3 Quando você upava a espada Você conseguia contra-atacar os inimigos É uma esqueminha no Godfong 3, beleza? Tem que upar a espada Pra conseguir contra-atacar Então vamos nessa Proceguir aqui Opa, eu tô deixando um balbozinho pra trás Apesar que dá pra gente pegar ele depois Eu vou pegar agora Ele tá bem por aqui, ó Deixa eu só dar o R1 aqui antes Que eu já tô vendo ele Ali, ó A sala fechada Uma sala trancada Com o emblema do Wade Sei lá, algo assim Finjam que eu sei inglês E vocês fingem o que entenderam É nóis Agora deixa eu abrir aqui o baú O Gogon Aya E deixa eu ver se tem outro baú aqui do outro lado Bem que podia, né? Não, é só vazinhos Beleza, então Vamos prosseguir lá, então Por baixo agora Vamos nessa, então Aqui por baixo Que é um pouquinho mais tranquilo Tem algum vaso aqui? Eu passei por ele? Não sei A gente vai voltar aqui algumas vezes Então daí se eu perder alguma coisa aqui Depois é só eu voltar e pegar Então se tem algum momento pra vocês falarem Se eu esqueci alguma coisa É agora Ai, essas estátuas, né, velho? Não me lembram boas coisas Mas tudo bem São quatro delas? Um, dois, três Eu acho que tem outra ali no canto Não tem? Deixa eu ver É, tem quatro Mas que merda, cara Só que eu acho que elas não vão acordar agora Então a gente pode passar aqui de boa Em rotinha eu pôr ter tomado leite Tá vendo o que que dá? Com menos de gravar Nunca façam isso Façam isso É, eu acho que por certa palavra Tá certo Bora parar aqui, então Que eu acho que aqui vão ter alguns baús, velho É Não só os baús, né Ai, caraca Nossa, o Jorava tinha, tipo, subido uns quatro cachorros em mim Mas tudo bem Beleza Vem cá Eu sei que muitos de vocês não gostam Quando eu fico apertando bolinha muitas vezes Só que em partes assim Pode ter certeza que é o melhor, cara Se eu não apertar bolinha várias vezes Vai todo mundo aqui subir em mim Eu vou morrer Vão me combar igual E aqueles minotauros Cara, meu Deus, velho Eu fiquei de cara quando eu tava editando E aqueles minotauros todos Combaram em mim, velho Nossa Se você não viu o vídeo passado Você não tá entendendo nada do que eu tô falando Mas é isso aí, cara Três minotauros Dois minotauros me combaram hardcoremente Tudo bem Bom, vem cá você Eu gosto bem mais quando o Kratos chuta o bicho, velho Por que que ele vai lá e mata E desgoela o bicho, velho Só fica chutando um no outro até a morte, mano Parece burro seu Kratos Kratos burro E o último vai morrer na espadinha Vem cá Vem cá Morre Oh yeah Nossa, eu acho que a gente ganhou muito mais orbe Matando os bichos com todos eles com bolinha Do que pegando esse baú aqui, ó Deixa eu ver Verdade A gente com certeza pegou muito mais orbe matando os bichos Do que abrindo os baús Mas tudo bem Foi uma boa vinda aqui, né A gente já tá quase... Deixa eu ver quanto eu tô na espada Que daí eu já vou tô na ela Ó lá, falta só 20 Bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Então vamos lá Já que o Steelzão aqui não vai acordar Agora a gente já pode prosseguir aqui Bem de boas E sobre os vídeos mais curtos Eu não sei se vai funcionar no Godfall 3, entendeu Porque como é um jogo um pouquinho diferente Tipo, o GTA San Andreas dá pra fazer vídeo curto numa boa Agora de Godfall eu não sei Porque claro, né Eu não vou fazer um vídeo ruim pra vocês curto Eu pretendo sempre fazer um vídeo Bem completinho pra vocês, né Eu não gosto, tipo Que eu mude o canal pra pior É claro, eu tô tentando mudar sempre pra melhor E claro que o canal promova mais, né Com isso Bom, onde vocês traduziram aquela plaquinha pra mim Sobre quando a gente olha pra lá, tá ligado Aquilo lá é tipo o Tártaro E daí é até o fim do Tártaro Logo assim, tá vendo lá, ó Tipo, destruição ao longo alcance, tá ligado É onde se pode ver tudo é o... Tudo é a destruição Aí daí como vocês me legendaram pra mim lá Aquela plaquinha falava que ali Que foi o... A guerra dos titãs, né Contra os deuses Ah não, eu não perdi vida Beleza Vamos deixar esse bauzinho aí então E vamos prosseguir então Mais vazinhos pra gente Pô, com partezinha calada, cara Eu quero ação Eu quero matar pessoas Kratos? How do you know of me? You're the ghost of Sparta Everyone knows who you are Everyone is afraid of you There are reasons for that I'm not afraid of you It is good you're not afraid, child Fear is a heavy burden I'm not a child, Kratos It does not matter what you are My concerns lay elsewhere Kratos, please Please, I need you to free me The quest for freedom is also a heavy burden I cannot help you Ah, Kratos, mas que você devia ajudar ela Devia, vai Pô, mano Kratos Kratos Eu antes tinha falado que ela só não seria a nossa esposa Nossa esposa, né Porque se eu ia arrumar pro Kratos Conseguiu pra mim também, né Porque eu sou o controlador do Kratos Só porque ela era muito nova, né Mas agora ela acabou de falar que não é tão nova assim Então, Kratos, eu vou fazer você casar com ela Caralho Porra, que isso Que susto, véi Tá, ô galera 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 Dá um tempo aí, porra Ai, caralho, eu não consigo Sai daqui Caralho Mas que merda Eu não tive reação no tempo certo, daí deu ruim Bom que o arrastão deixou o jogo bem mais fácil, né Se não tivesse esse arrastão aqui, a nossa vida seria muito mais difícil Uh Aí, beleza Nossa, eu consegui Enquanto ele não faz a ceninha, fica foda, tá ligado Enquanto ele não faz a ceninha, a gente te apanha Então, dá um problemão Quando vocês viram ali, a gente conseguiu a Blade of Olympus E agora, a gente tem tipo um Rage of Sparta Não, na verdade é o Rage of Sparta, né Então, vamos nessa Tchau, titia Eu não ativei ela aqui agora, porque, né, não precisava Vim aqui no gap indireto Tranquilo Mas já tem como a gente pular aqui direto, ó Vem cá, Joe He, he Quem foi primeiro aí, hein Quem foi primeiro aí, hein Só morre, tiozão Deixa eu matar aquele dali Não, outro Joe Ah, caralho Vai, mira nele, mira nele Nossa, minha garganta tá doendo muito, véi Vocês não tem noção Beleza, deixa eu pular pra cá E ver se tem alguma coisa por aqui Porque eu não me lembro muito bem, entendeu Não, olhando os tiozinhos aqui Não, nosso objetivo não é pra cá agora Vamos ter que voltar Nosso objetivo é... Ah, não Agora que eu... Nossa, agora que eu notei os cachorros ali, véi Puta que pariu Eita, nice E aí, quantas vezes eu vou morrendo nesse vídeo, hein E aí, chutem aí nos comentários Eu diria alguns muitos Tá bom, vamos pegar essa vida aqui Que se foda I need E vamos lá Assim que eu fazer... Não tem como mirar ali neles logo, não Eu mato eles com a... Não, não dá Eita, maravilha Já vi que vai dar muito ruim isso aqui, cara Ó Tá bom, isso aqui dá pra contra-atacar Menos mal Ah, não, velho Tem que ver... O Kratos do God for 3 Ele não defende tão rápido assim Quanto no God for... Ai, aquele dali tá cuspindo fogo Para Ai, tô fugindo desse dali até aqui Vem cá, Totó Vem, vem, me segue, Totó Segue, Totó Ó, não Demônio Toma aí, ó Toma aí, ó Ataquizeira Trouxão Tá bom Você cuspi fogo Você cuspi fogo Eu cuspi o arco Eu acho que eu não vou Carregar o arco não Porque já que ele é de fogo Eu acho que não vai dar muito dano, entendeu Ai, não cuspi nem mesmo Ah, sai Sai Caralho Ok Não, não vou conseguir dar o combo de quadrado triângulo É pedir demais também Não Ah, ah, beleza Eu já consegui o turnar espada Que bom Beleza Bora pro par aqui então Vocês pediram tanto que eu vou par, tá Mas eu não paria na real Porque eu até gostaria do desafio Mas como vocês pediram muito Falaram que vai ficar sem graça Ver o Kratos fraco e tudo mais Que bom que agora a gente pode contra-atacar, tá ligado Ai, tá porra Isso aí dá dano mesmo se Ai, sai Caralho Jogou no chão, me chamou de lagartixa Filha da puta Ai Desveio dos dois, vocês trouxas Olé Opa, apareceu bolinha Vem cá, negão Uh E agora tem que apertar algum comando Triângulo Tem Sempre tem, né, cara Sempre tem Beleza, bora ver se é Ah, não, cara O Kratos não defende tão rápido quanto no God for 2, velho No God for 2 ele defendia muito rápido Aqui não Toma Nossa, esse combo é muito delicioso Ó Contra-ataquei Que legal Ai, mas que merda, Kratos No God for 2 eu lembro que eu tinha um reflexo muito bom Pra o ataque dos bichos, tá ligado Só que Ah, não Tá vendo porque eu não gosto de upar a espada? Exatamente por causa disso Olha lá, ó Direto tem esse problema De apertar sem querer o bagulho Que da hora Um ataca o outro Hihi Toma Sai, Joe Tá bom, vem cá, vem cá, vem cá Boa Vou apertar a bolinha nele aqui Eu acho que eu não vou usar poder nenhum, não Não Se eu não precisar, tá ligado Se ficar crítico o bagulhete Eu uso, tipo, tudo de uma vez Ai, 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 ai Muito dano Puceta, velho Toma mais leio, seu bundão Ai, eu tomei muito mais dano que ele Ai, esse ataque dele, ele tipo, morde a gente Nossa, velho Que filho da puta, cara Toma aí Desviei, trouxão Vou usar bastante o arco, mano O arco eu acho que vai ser uma puta ajuda pra gente Ah, não consegui rolar rápido Merda Vem cá Ajuda Tá bom Ok Tem que jogar muito na manhã isso aqui, velho Vem cá, vem cá, vem cá Boa, garoto Mais uma cabeça Tchau Ainda bem que eu acertei o comando Já pensou se eu erro? Cara, não veio nem um pouquinho de vida, cara Vai dar ruim pra mim assim Merda Consegui desviar, pelo menos Um tá atacando o outro mais que eu Toma Contra-ataquei, beleza Ah, esse daí não dá pra... Ah Eu tô com muita pouca... Ah Bom, beleza, vamos lá, vai Eu acabei de morrer mais uma vez aqui Mas eu acho que eu peguei a manha já Do que tem que fazer no negócio, tá ligado? Fica mais fácil Olha lá, o negócio é você usar muito o bowl, tá ligado? Usa mais o bowl pra caralho Já que ele carrega toda hora mesmo E fica esquivando pra caralho, tá ligado? É só você acertar a esquiva Ai E às vezes é uma espadada, cara Cara, eu acho que o bowl eu vou usar muito nessa série, sério Isso aqui é uma forma bem... De boa de jogar, até Ai Às vezes eles vão ficando meio que com raiva, tá ligado? Vai Toma, toma, toma Beleza Vamos lá, cara Bora ver se vai dar certo Vou colocar essa parte aqui em câmera rápida Olha lá, ó Cara, tá dando muito certo isso aqui, velho Estratégia bem boa E o arco, apesar de não parecer dar dano E eu esqueci de ir pra espada Como voltou no checkpoint O arco, apesar de não parecer dar dano Ele dá muito dano, cara É só esses ataquezinhos dele normais, tá ligado? Eu mesmo consegui arrancar, tipo, duas cabeças dele Na outra vez aqui Só com o arco Só que eu já tinha tomado muito dano O preço deu feio O foda do modo caos é isso, tá ligado? Você tem que acertar muito Ó lá, ó Consegui derrubar os dois juntos, velho Que épico Bora arrancar a cabeça desse aqui, então Vai, comando Acertei, beleza O outro será que tá no chão ainda? Não sei O outro deve ser levantado, né? Levantou Ai Tem nada não Daqui a pouco a gente derruba ele de novo Ai, caralho Vamos lá, tomar cuidado com essa bolinha de fogo E tomar muito cuidado com essa parede, cara Essa parede é foda Tem vezes que o Kratos taca o tiro pro céu, tá ligado? Caralho, quase deu ruim Não Sai daqui, ó Não Nossa, velho Eu tô muito esquiveiro, mano Cara, eu já descobri uma puta de uma estratégia foda aqui, já É só você saber rolar rápido Ai, caralho Lembrando que eu tô jogando sem treinar, tá, pessoal? Eu só vou ter que treinar mesmo pra próxima parte Senão eu vou morrer eternamente e vou ficar travado, não Ó, ainda dei dois espalhadinhos ali Dá uma olhada nesses aqui, não Muito cuidado com o rolamento, cara Se eu não errar o rolamento aqui, deu ruim Bom que ainda tem muita magia Provavelmente eu vou passar dessa vez Tem muita vida Ó, apareceu a bolinha, beleza Acho que essa aqui é a primeira vez desse Ah, não, pega, pô Ah, não, esse aqui já é a segunda Aquele outro lá que não apareceu nem a primeira ainda Quer dizer, apareceu e apareceu, né Só que deu feio Beleza Ó lá, apareceu a bolinha, beleza Vai, vai, vai Beleza Vamos lá Arranca a primeira cabeça desse aqui Cara, por que vocês têm que ter três cabeças, meu? Crito, eu esqueci de não arrancar logo duas de uma vez só Dá um double kill, mano Sua espada não é força suficiente pra isso Seu Zé Bundão Ih, acabou o bagulho Merda Esperar carregar O bom que esse negócio carrega muito rápido Ó lá, gente, já tá full de novo Nossa, agora eu taquei muito nele, velho Ó lá, de novo Cara, é muito boa a estratégia, sério mesmo Caralho, que foda Toma aí um espada aí também, ó Fiquei, fiquei, fiquei ousado Fiquei ousado Fiquei ousado Uh, caiu Esse aqui já vai Ah, moleque doido Cara, que estratégia foda, velho Basicamente só um arquinho Nossa, não tem nem comando, nem nada Ai, caralho, filho da puta Pegou outro prevenido Ai, caralho Agora só falta morrer só pra um, né Seria engraçado Agora que é só um Vai ser só um arquinho mesmo Ó lá, esperou carregar Esperei carregar, beleza Toma, 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 toma Toma um hitzão aí também, ó Pra ficar ligado E beleza, vamos nessa Eu não sei se dá dano, tá ligado Se conta, tipo, se acumula Ou se ele só começa a tomar dano mesmo Depois que ele aperta a bolinha Mas eu sempre tento fazer umas paradas assim Não vai pisar em mim, não Achei que ele fosse pisar, meu Aquele pisão dele lá Não tem como contra-atacar, tá ligado Aí, ó Tem como eu usar a espadinha também, ó Mas a estratégia Que a estratégia foi boa, foi, ó Ó, ó A moleque é muito bom esse arco, mano Mano Sou fã do arco agora, velho Caraca, bicho Sem gastar magia ainda Meu Deus, cara Eu morri uma vez, tá, pessoal Durante o corte Mas beleza, então Deixa eu dar uma olhadinha aqui Que eu liguei o cronômetro Antes do vídeo, não Vamos abrir aqui, então, o portão Cara, olha a dificuldade De abrir esse portão, velho Caralho Nossa, o portão meio que bugou O da hora que tem um portão Que leva pra outra porta, tá ligado Legal isso Ah, o que vai acontecer agora, meu Ah, só fechou o portão Ah, tem bicho Tem bicho Caralho Susto, meu Tá, bora pegar as caveirinhas aqui E matar todo mundo Eita, porra Nossa, vocês viram esse bug? Caralho, que loucura Beleza, vamos passar aqui em todo mundo Ó, bugou de novo Que loucura, velho Deixa eu tentar fazer assim, ó Uma vez Bum Só pra não falarem que eu não usei a espada, tá ligado Ah, sai de mim, ô Demônio Sai, 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 cara Caralho Vai lá nele, vai Vai lá no seu amigo Cara, esse arco é muito bom, cara Meu Deus, velho Ó lá, agora eu já tô com o arco full de novo Ainda posso ficar variando assim Quem é que eu vou atacar, ó Toma Cara, vou usar só o arco agora Valeu Toma, pra ficar ligado Ah, não Não vai ficar desviando de mim, não Vai, perde a boca aí Pronto, gostou, né Espero que sim Ah, sai de minhas costas, cara Uh Que isso, cara O tiozão aqui tá me atacando do chão, velho Traulei maldito Toma Beleza Morreu todo mundo A espadinha é realmente bem mais forte, cara Do que o normal, tá ligado No God for 3 Pelo menos nos outros God for Quando eu colocava no modo titã assim Não dava dano nenhum Beleza Aqui é uma nota de uma Alma torturada Quem quiser ler aí Uma das coisas que eu já reparei bastante É que muitas das notas aqui É do God for 1, por exemplo No vídeo passado mesmo A gente passou por alguma nota do God for 1 Se não me engano Mas vamos lá então Abrir essa porta aqui E prosseguir Cara, que porta difícil de abrir, meu Meu Deus, velho Ah, a gente tá Nossa, essa partezinha aqui tem um puzzle bem complicadinha Tá bom, tá bom, tá bom Bom, pessoal Então o vídeo vai ficando por aqui, tá Ficou só mesmo matando aqueles dois cachorros lá Porque como eu já falei pra vocês Os vídeos vão tentar Colocar eles mais curtos E eu avisei ela no vídeo, beleza Não me xinguem ainda, cara É só um teste que eu tô fazendo aí E... Dê uma olhada lá Porque eu acho que vocês vão entender E vão gostar da ideia até Porque daí vai sair muito mais vídeo por dia hoje Menos que saiu quatro, velho Então... E se eu não conseguir Se eu fosse fazer um pouquinho mais long que isso aqui O vídeo já não sairia hoje, entendeu Porque eu tô gravando isso aqui umas quatro da tarde Então vocês vão ver daqui a pouquinho no canal Então é isso, tá O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Eu vou salvar aqui Eu acho que eu não preciso mostrar que tá no Titan Já que eu morri e tudo mais Vocês viram lá que foi difícil Então não preciso ficar mostrando que tá no... Não, na verdade Titan não, Caos, né Eu sempre me confundo Porque no God for 2 é Titan Mas é isso aí E eu também tô com a garganta bem ruim Então é melhor eu parar agora Tentar dar uma descansada E... Até porque hoje eu fui pra escola E eu só dormi tipo três horas, tá ligado Eu dormi só três horas Porque eu tive que renderizar os vídeos pra enviar hoje, entendeu Então... Tá bem corrido aqui Mas é isso Próximo vídeo Provavelmente a gente já enfrente um boss É, talvez Ou não Se tiver um save antes provavelmente não, cara Porque essa partezinha aqui vai demorar bastante Mas aí depende Beleza Então o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que gostem desse novo formato Claro que esse vídeo aqui foi mais curto Normal E hoje não vai ter mais God for 3 Mas daí como eu postei vários de GTA Sanandas Amanhã eu posto vários de God for 3 E alguns de GTA Sanandas, sacou? Vou tentar manter nesse ritmo assim E é isso aí Se você gostou não esquece de deixar o like aí E me segue no Twitter que é muito importante Beleza? Então é isso aí Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fuuuui Tchau, tchau Tchau Tchau